Salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça O carro importado no cavalo, tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato, a rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet, se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presa e enviar ela um vaqueirinho Salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça O carro importado no cavalo, tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato, a rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet, se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presa e enviar ela um vaqueirinho Música Olha o piseiro do VF Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, se tu ainda não me esqueceu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Olha o pijero do real Está vindo, Fernandes Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo o tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Por favor, por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo o tempo Só tô pedindo o tempo, não tô recusando Tenho sorte O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tanta pessoa querer me usar Uou, original Um beijo no meu papel É só assim, é só assim Vem com Zé Vaqueiro Uou, original Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora amigo Pense no foguete Se a amiga não me iludiu, estourou meu cartão Vem que me avisaram que não ia durar não Galera boa Me apaixonei pela rapariga E fui embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E fui embora Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E fui embora e deixou os boletos da casa Chama no Fizeiro Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora E hoje ela foi embora filipense no foguete Que me enganou e acabou com a minha vida E me apaixonei pela desgramada E fui embora e acabou com a minha vida E fui embora e deixou os boletos da casa E me apaixonei pela desgramada Pense no foguete Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Vendo você beijar e eu ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, fui pra beber e passar Tô sofrendo na noite, cê tá batendo muito mais que grave Tô som do paredão, toca, cê gasteu a dor de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Tô som do paredão, toca, cê gasteu a dor de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, fui pra beber e passar Tô sofrendo na noite, cê tá batendo muito mais que grave Tô som do paredão, toca, cê gasteu a dor de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Tô som do paredão, toca, cê gasteu a dor de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Tô sofrendo na noite, cê gasteu a dor de cereja Pode vestir na roupa, que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desanar, eu tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje, cê vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavarém A partir de hoje, cê vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje, cê vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavarém A partir de hoje, cê vai ser a mulher da minha vida Eu era de Arapiraca, Alô Zanelji, Alô Polka, Alô Silva Alô com a sua barra que eu vim pra atirar, você me veio daqui Pode investir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, eu tô nem aí, me deixa o povo fazer A partir de hoje, você vai ser minha árvore, eu vou dirá, você é do cavale A partir de hoje, você vai ser minha árvore, eu vou dirá, você é do cavale A partir de hoje, galera lá de Tua Mandaré, volta pra cima, parou Galera de Serra, Albi, Alô Chão do Maranhão, Alô Madeira Ela sou minha árvore, eu vou dirá, eu vou dirá, você é do cavale Com amor, quando se vai, deixa a marca da paixão Feito o cio de uma loba, feito o erro de um cão É feitiço que não sai, que acelera o coração É um nó que não desmancha, é viver sem ter razão Você deve lembrar, né? Vem! Chora coração Ei, 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 ei Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão E vem! Chora, vai Caicó Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora esbarra É um jeito de querer É pecado sem perdão É espinho que só dói Quando põe o pé no chão É o galho que se dobra Sobre o corte do facão É o mar que sai dos olhos Pra banhar a solidão Mãozinho pra cima, Caicó Todo mundo vai Chora coração Chora, coração Vai! Ei, 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 ei Chora coração Passarinho na gaiola Do nosso tempo aí Mais uma vezinha, Caicó Vem! Chora coração Chora coração Yeah, ei, 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 ei Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão É o céu de esbarra Passarinho na gaiola É o céu de esbarra Para meu parceiro, meu DJ Eita! Meu amigo DJ Estamos juntos, meu querido Feliz ano novo, viu papá Tá bem daí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí gostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela rola da cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela dispensa a balada As amigas vão ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Chama aí meu patrão O nome dele é penipão nas teclas Azeis.com Azeis.com Pra atacar seu coração Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí gostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela rola da cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela rola da cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela rola da cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela rola da cidade inteira pra ficar comigo Tomando Uma brama do Kumate Oh, 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 oh Dererere, 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 dererere Versão brasileira Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Pronta aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo abandido Dizendo Não para, não para Tô gemendo gostoso E olhando fedido Tapar na sua raba E eu Tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca E chamar de safada Esmelhado Dois, dois, doados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca E de beijar sua boca E chamar de safada Esmelhado Dois, dois, doados É puxão de cabelo É tapão na raba Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Pronta aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo abandido Dizendo Olha que eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é safa na água Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é safa na água Oh, bebê O que eu tô com saudade de te deixar louca O que eu tô com saudade de te deixar louca Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar com mim Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar com mim Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Bora, Simbora Bolsa Faldins De Ferraz, frango favorito Galera do Rio de Janeiro Bora, Simbora Maurinho, gravações Bora, Juliano Da Renaninha, ela já tá fácil E tô com saudade de te deixar de procurar É que a boca ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar com mim Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar com mim Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido O DJ, o DJ Ela roda a cidade inteira pra ficar com mim Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar com mim Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobre dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem E aí? Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Depois do seu diário arrancada Vem! Sou o senhor E sinto que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Mais uma página Que foi Do seu diário arrancada Sou o senhor Sou o senhor E sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Sou o senhor E sinto Sinto que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Alô 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 Gustavo Lima Alô Gustavo Lima Menina Menina pra mulher Sabe como é Achou que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o vivete Tá cheio de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o vivete Tá cheio de amor Tá aí A diferença De menina Pra mulher Sabe como é Achou que não, né? Tá aí A diferença De menina Pra mulher Sabe como é Achou que não, né? É pra dançar A garra lê A porta que você fechou Ela chegou Batendo o pé Sabe como é Sabe como é Achou que não, né? Tá aí A diferença De menina Pra mulher Sabe como é Achou que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o vivete Tá chama de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o vivete Tá chama de amor Tá aí Tá aí A diferença De menina Pra mulher Sabe como é Achou que não, né? Sabe a diferença De menina Pra mulher Sabe como é Achou que não, né? Alô, pra cena Abraço do Zé Vaqueira Meu mote Alô, salto da galera De Goiânia Beijo e abraço do Zé Chão Ela pega um, dois, três A balona em uma vez Nunca deixa escapar Do que passa no radar Deixa os caras gama-dão Usa de pano de chão Vai rodízio de colchão Não tem coração, vem Ela não quer namora Sério, ela só quer carinho Coração de piriguete Bate dentro do shortinho Ela não quer namora Sério, ela só quer carinho Coração de piriguete Bate dentro, vem Desceu, subiu Desceu, subiu Coração de piriguete Bate dentro do shortinho Desceu, subiu Desceu, subiu Coração de piriguete bate dentro do chocinho Ela pega um, dois, três, a batola em um mês Pra deixar escapar o que passa no rodar Esse cara é que ela não usa de pano de chão Pode filtrar o chão, não tem coração Ela só quer namorar sério, ela só quer carinho Coração de piriguete bate dentro do chocinho Ela não quer namorar sério, ela só quer carinho Coração de piriguete bate dentro do chocinho Desceu, subiu, desceu, subiu Coração de piriguete bate dentro do chocinho Desceu, subiu, desceu, subiu Olho da Água Parque Hotel, bora! Alô! Diaguinho Pires, Pires Stories Chama aqui bem Alô, meu amigo Leonel Júnior, da Cura Ranch Churis Bar Fica comigo, meu mel Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu porquê Eu preciso de você Bora, Caicó, vem! Lembra da nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Meu pedaço bom Quem lembra, quem lembra, quem lembra? O meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Não vá Não saia De mim Eu enlouqueço De vez Chega mais Pra eu olhar Pro seu olhar E pedir Mais uma vez Vamos lá, Caicó, vem! Vamos lá, Caicó, vem! Vamos lá, Caicó, vem! Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Oh, meu mel Oh, meu mel Chá, desbar É Meu mel Quem gostou, bate palma pra nós Aê Essa aqui o povo pediu demais, viu? Quem lembra dessa aqui? Beijão a todos os fãs Todos os fãs clubes Um beijo pra cada um de vocês, viu? Olha você no bar Bebendo, chamando meu corre De madrugada não esquece Meu telefone Que feio, que feio E mais feio E é pra mim que atendo Fico te ouvindo E tua voz voltando Vai me consumindo E tenho que tomar uma dose também Nem vem O outro dia se disputa por mensagem A culpa é da bebida Mas se satanagem E admite que a bebida é nossa Desculpa Ouvir esse porrom do zeraqueiro Machucar E mais se me ligou Não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí Que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí Que não me esqueceu Que não me esqueceu Que não me esqueceu E que o amor da sua vida Que não me esqueceu Que não me esqueceu Que não me esqueceu Então fecha os olhos Então fecha os olhos E fecha os olhos Fala pra todo mundo aí Fala pra todo mundo aí Que não me esqueceu Que não me esqueceu Que não me esqueceu E que o amor da sua vida Sou eu Isso é o original O original O original Que não me esqueceu Que não me esqueceu Que não me esqueceu Que não me esqueceu Na sua vida, essa verdade é o riso Até que me aceita, me vou contar No início, foi assim, 10 minutos terminado Quando eu fui ao seu lado, não precisaria Mas só fui eu, que terminou e pegou largando a espera Eu não lembro o final, só ia pra onde ela tava Cada vez que eu tava, eu morria de raiva E ela tava rinda cada vez que eu olhava O cinto não tava bem, tava dando corrada Eu florei pra voltar, ela me mandou manhã Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, morro de uma Florei pra voltar, me mandei para Sou perto da sua vida, essa verdade é o riso Eu que me aceitar de volta Ah, 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 ah Fala, meu irmão Fala, meu irmão Fala, vai ter que me aceitar de volta Fala, parceiro Henrique Jorjan Que bora na bichinha é essa Fala, parceiro Camarão Mara, parceiro diego Marcelo João Primeiramente com as suas armas Já vim machucar todos com as suas palavras Eu tô querendo uma conversa que as primilizaram Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa brinca Pois se não tem rilão, pois se não tem vítima Não tem batéia, não tem bebida Você com a gama atacando e eu só com o pente dou o trampo Cê sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se duas facas se escassem Procurando o trampo Só dois corações Soltando o galéu mais forte Você com a gama atacando e eu só com o pente dou o trampo Cê sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se duas facas se escassem Procurando o galéu mais forte Só dois corações Soltando o galéu mais forte Meu amigo Júlio Palmares Décimo hotel, alô doutor, vem violanda Alô Figueiredo, já Primeiramente pras suas armas Chave machucada pras suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá chorando uma crítica Mas eu tô correndo nessa brinca Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Você com a gama atacando e eu só com o pente dou o troco Cê sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se duas facas se escassem Procurando o cor Só dois corações Só dois corações Soltando o galéu mais forte Você com a gama atacando e eu só com o pente dou o troco Cê sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se duas facas se escassem Procurando o cor Só dois corações, me juntar com a alma só Amanheci sozinho, na cama um vazio Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois O que aconteceu, não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver, não me quer mais Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito Dias e noites e ações, o universo era pouco pra nós O que aconteceu, pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado, segundo em que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é o meu desejo de viver Sou menino e seu amor é que me faz crescer Sou menino e seu amor é que me faz crescer E me entrega o corpo e alma pra você Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é o meu desejo de viver Sou menino e seu amor é que me faz Eu me entrega o corpo e alma pra você Mais Godinho Sempre depois das brigas Nós nos amamos Muito Avião Alô Albertinho Te amo, viu? Beijo Dona Virginia Tamo junto Alô Albertinho Eu sou é João Gomes Falando de amor Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor Que é tudo em um céu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Sucesso afim do Iguiló Escuta aí, meu irmão Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor Que é tudo em um céu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor É tudo em um céu Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor É tudo em um céu Esse amor Sempre lhe pertenceu Equipe da B.O.A. de Jugações Rodrigo, Sirene e Ferreira Mandado da Loura, meu irmão Alô, Rebouba Piseiro Cariri Escuta aí Rebunça, Roda Maravilha, Roda Médio Musicais Aê Que nada Carvalo 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 Doutor Bebbalada Vai, irmão Você não deixa a porta aberta Para o nosso encontro E meia-noite eu tô aí em porto Daquele jeito pra gente se amar Mas sempre que eu tentei olhar no toro Desencaro E você sabe ficar disfarçado O seu marido da nota Eu sei que você tava carente Você me falou Mas a verdade foi eu que gostou Falta a gente Atenção da tarucata Se sentir saudade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Que chama Mas sempre que eu�o Que não sabe enraçada Mas na rede E a vaga Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Por a sua cama, a gente faz amor A gente faz amor É cheiro a semente, vai do mar Produtos rei de ouro Marilhé, eu sou Você vai deixar a porta aberta para o nosso senhor Que a meia-noite vai ir pronto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô entendendo já E você sabe que é disfarçado Do seu marido anotar Eu sei que você tá lá Cadê o guto do gozo? Afogado da caseira É aqui Quando a gente fez amor Você tá aí, meu adeus Vai, caminhão Vai, caminhão Você tá aí, meu adeus Ou levando a gente Me chama que eu vou E não só para lá 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 é minha banda Dentro do manhã Embaixo do jovem Ou na sua casa A gente faz amor Você tá aí, meu adeus A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Grupo Filho do Mato Não, meu adeus Alô, parceiro Marconi Lá de São Paulo Alô, meu truta Renato Rei da Gera Meu parceiro João Paulo Que ela é com ela Como ela foi capaz De deixar nós dois pra trás Abriu a porta do carro Saiu queimando o asfalto E foi adeus Pra nunca mais Aí eu chorei Me desesperei Levou quase tudo Só deixou pra mim O maior dos meus bens Ela deixou meu cartão elo Elo Que aceita em qualquer boteco Elo Tô sem limite pra beber Iê, iê Vou passar ela em doze latas A saudade de você Ela deixou meu cartão elo Que aceita em qualquer boteco Elo Tô sem limite pra beber Iê, iê Vou passar ela em doze latas A saudade de você E como ela foi capaz De deixar nós dois pra trás Abriu a porta do carro Saiu queimando o asfalto Foi adeus E nunca mais Aí eu chorei Me desesperei Levou quase tudo Só deixou pra mim O maior dos meus bens Ela deixou meu cartão elo Elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Iê, iê Vou passar ela em doze latas A saudade de você Deixou meu cartão elo Elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Iê, iê Vou passar ela em doze latas Ela deixou meu cartão elo Elo Que aceita em qualquer boteco É Tô sem limite pra beber Iê, iê Vou passar ela em doze latas Ela deixou meu cartão elo Elo Que aceita em qualquer boteco É Tô sem limite pra beber Iê, iê Vem Vem, avião Ela deixou meu cartão elo Graças a Deus Vem Olha o revertório novo aí Serra e saia rolar Sucesso meu amigo estilizado Vem, avião doze latas Vem, avião doze latas Vem, avião doze latas Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol aliança do meu dedo mostra Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela já naquele bebidol pretinho Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu dou Da minha serosa que jurou na minha cara que alguém não tem mais volta Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu dou Da minha serosa que jurou que hoje não tem beijo, não tem abraço Hoje é barato, é pisar de casa, menina Salta aí! Chama, bebê! Eric Lange! Você é Eric Lange, eu sou o senhor do avião Chama! Admite aí, que tá com saudade de mim, com saudade do meu beijo Esse seu namoro, esse seu namoro tá ficando feio E larga, larga, larga. Que tá com saudade de mim, com saudade de mim, com saudade do seu namoro,อก jazz Tchau, tchau! Ei! Ô, forrózão! Galera de Mossoró, beijo! É o vivo, meu parceiro Reino Sul, Carlos! Minha cabrinha grande ligada a ele! É sincero, amor, não tá ficando feio E o chalaguezinho rindo E o ataque do seu amigo É sincero, amor, não tá ficando feio É sincero, amor, não tá ficando feio E o ataque do seu amigo A cidade inteira E sabe que tu ainda me amas Tu ainda me amas A cidade inteira E que tu ainda me amas Alô, Caio Alves! Alô, Cecília! Vai! É o vivo! Tchau, tchau! Alô, Flávio Cibolinha! Alô, Rafael de Lima! Para o Marcelo Barraca, né? Para o Mareno, Mareno! Mareno, Mareno! Mareno, Mareno! Chama daquele jeito! Dá aquele jeitinho! Vamos embora, não vi! Alô, Vaqueiros! Os Vaqueiros do Brasil, hein! Os Vaqueiros! Prepara os Vaqueiros aí, vai! Elose Cantor! Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mais um pouco que eu tenho, eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você, nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Da Paraíba pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto Cuidado! Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto Cuidado! Cuidado! Vai! Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mais um pouco que eu tenho, eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você, nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no Marisal Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto Cuidado! Cuidado! Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto Cuidado! Cuidado! Alô meu vaqueiro, alô Fabiano Falcão, alô Fabiano Falcão, o meu cavalo ricapolo, Rafa, de Sosa, minha lagoa, alô Falcão, parceira, boa sorte, espírito de roxo, meu cavalo, vai pra ti. Quem gostou bate palma aí de casa, vai bebê, vai bebê. Amor, eu sou o que eu sou, se for embora agora vai ficar sem medo. Amor, eu quero um filho seu, eu não sou forte em Deus. Para, para, para pra ver o quanto a gente cresceu, e tudo que eu te dei de bom, lembra da gente no seu quarto lembreu, debaixo do seu entredor. Não vai saber o que fazer, montar pra gente bater, o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber, esse fio não mata sem ser. Não vai saber o que fazer, montar pra gente bater, o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber, esse fio não mata sem ser. Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem mim Amor, eu quero um filho seu Que eu não sou forte, né, de quem vai levar Para pra ver a vantagem de crescer E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no ombro Debaixo do seu entredor Não vai saber o que fazer Vou gravar, te bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber É subinho no mar, que é só ser Você quer de não Não vai saber o que fazer Vou gravar, te bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber É subinho no mar, que é só ser Você quer de não É subinho no mar, que é só ser Para não estilizar Oh, canção apaixonada Nós estamos chegando aqui agora invadindo a sua casa, pai Você na sua casa e eu na minha Apaixonada não vai desapegar, viu? Ei! De pé doar não quer dizer que eu vá voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser Sobrou amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e me vejo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e me vejo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato com a morada Vai, poxa, menino! Serra aí, lua de arrozê É em casa, bebê! Olha a impressão! Certa, lua, certa, lua! Certa, lua, certa, lua, certa, lua Certa, lua, cita, lua, cita, lua, cita, lua Eu tô ao vivo, porra! Balançar é bom! Corra aí, corre aí! Não quer dizer que vai voltar Me superar Não quer dizer que eu esqueci E vai no fundo da comunicação Achando que cê vai voltar pra mim A gente se bater na rua Ou por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou, amor Se você quiser, sobrou amizade Sem muita intimidade Vai, raiz! É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem contato corporal Serra e Luan, papai, casa Ei, tanto rosa Cheira a CD Cheira a CD Chama mais um sucesso, vai daquele jeito Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes O quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes O quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Querendo voltar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes O quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijar na sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir o Eu Te Amo por Segundo Por Segundo Apaixonando os corações Renato Sucesso Sua música de verão Vai vizinha É top de verdade Show Fica comigo meu mel Tiradeira as mãos Não me traga solidão Meu mel Porque eu preciso de você Vou lembrar da nossa canção Dos nossos sonhos em fim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço Não pode me Gente comigo assim ó Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor Sua música Sua música Ponto Compra PR Vai vizinha Prima de verão Tamo Você pode me ouvir Eu tenho tanto Tenho tanto pra dizer Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Ei, 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 ei Isso é pisadinha de luz Chama Chama Ô, pisadinha do bombe Ao vivo é desse jeito Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Sucesso, Zé Roqueiro Respeitado, irmão, que canção é essa? Vamos embora, vem! Olha o sucesso aí, meu irmão Pesadinha de luxo Vai, vizinho, eu sou a música de verão É show! Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes Um quarto escudo Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Pra falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes Um quarto escudo Você vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes Um quarto escudo Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes Um quarto escudo Você vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo Vai vizinha, prêmio de verão, suamusica.com.br Olha o sucesso, vai, show Olha o piseiro Apaixonou nos corações, vem lá sucesso Uuuuh 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.